Oi gente, olha eu aqui de volta, começando cada vez mais lenta do que já era, mas estou aqui para começar a fazer novos vídeos e começando aqui por essa florzinha aqui que se chama tal de amor perfeito, espero que vocês estejam afim de aprender comigo se estiver é só começar, estava morrendo de saudade, mas quem sabe agora eu continuo, e é isso aí, vamos à obra Bom gente, eu vou começar aqui agora com, vou usar um pincel Cerdas Lixada, que eu mesma lixei, número 14 Condor 456 aí vocês podem estar usando também, de preferência, que vocês acharem melhor e vou começar aqui com, olha, a tinta True Color e a cor, aliás, não tem cor nem color gente, eu tenho que começar a fazer essas coisas, porque eu já estou ficando, é doida vou tentar de mudar aqui para um lugar bem afastado, não é sítio, é uma currutelazinha, uma vilinha pequena que dá uns 22km afastado de Tangará, mas dá um trabalho para poder ir, para quem tem condição ainda vai mas quem não tem igual eu, estou penando demais aqui, parece que o dia vira uma eternidade para passar aí, só com a ajuda de vocês mesmo, fazendo vídeo, e eu não tenho internet, não tenho torre para celular tô desligada do mundo de uma vez, às vezes eu não tem como eu responder mensagem de vocês, porque porque não tenho internet, nem celular que presta, nem computador, mas tem uma, povo aqui que tem umas internet quem sabe um dia eu consiga pôr uma internet aqui, pelo menos bom, eu vou passando aqui o incolor da True Color aí eu vou usando esse pincel, às vezes, ó, eu vou fazer uma sombrazinha simples, mas se vocês quiserem também tá colocando uma fita aqui, e aqui, pra não manchar a sua toalha pode tá colocando eu só vou fazer uma leve sombra mesmo, é porque uma amiga tava me falando, ah eu vi que tem flores, outros tipos de flores, rosas mas eu ainda não vi amor perfeito aí ela me falou, que tal fazer um amor perfeito então, vão tentar, né só que isso, já tá fazendo aniversário eu queria até mandar um abraço pra ela é a amiga se eu não me engano, é Maria Luisa ó, amiga, desculpa aí, tá, deu, se eu errei seu nome, tá é que eu erro até o meu erro o meu, erro o nome dos meus filhos data de nascimento tô perdida no tempo e tem que conversar com alguém e pelo menos fazer esses vídeos aqui, eu tô falando com vocês mesmo que vocês não estão me respondendo, porque não é online mas sei que do outro lado aí de qualquer lugar, qualquer lugar do mundo tem alguém me ouvindo faz tempo que eu não pinto tô até meio destrenada, é problema de depressão, é problema outro agora, infecção no pulmão mas vamos tentar fazer mais vídeo, né, antes que a gente parte dessa pra melhor aí pelo menos vocês tem mais uns videozinhos pra lembrar de mim apesar que é só pra iniciante, né porque as amigas e amigos que começaram a aprender comigo ultrapassaram acho que eu que vou ter que fazer umas aulas com esses amigos agora bom, agora eu vou pegar aqui a cor cinza lunar bom, não sei se deu pra entender a cinza lunar, é que a minha língua às vezes atrapalha é que a minha tinta tão encardidinha que faz tempinho que não usa mas sempre trocolo tem que arrumar alguma coisa pra me pintar num tecido que eu ganhei da Ibirapuera pra fazer um teste tecido muito bom aqui eu fico sem criação sem imaginação de nada não tem nada nem o celular que presta pra fazer que tem uma imagem salva da internet não tem acabou tudo não tem nada não tem nada Vou dar uma mesclada aqui com a cor púrpura. Gente, acho que eu vou sentar um pouquinho porque meu pulmão agradece. Nossa, dá uma saudade da NET. Eu acho que aqui é meio complicado. Até tinha o meu celular ali, que a mulher ali tem a internet. No caso de emergência, colocou a senha do wi-fi pra mim. Mas meu celular quebrou. Não aparece nada. E o único que tem aqui é um outro caco. Bom, vou mesclando. E vou pegando o incolor. Agora vou pegando aqui o incolor. E vou expandindo a sombra. Só com a sujeira do pincel e o incolor. Gente, acho que eu vou fazendo isso mesmo só pra interter e estar conversando com vocês. Porque fiquei pra trás na pintura muito tempo, hein? Nossa, eu vejo cada coisa linda que as amigas e as amigas andam postando. Pinturas realistas, muito linda. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As vezes dá pra sujeira no dedo, misturando um pouquinho de cada cor, cinza lunar e púrpura. E mesclando. A gente espera que... Dê pra vocês me ouvirem, porque a voz já é baixa e ainda sem muita força do pulmão. Deixa eu ver uma cor mais legal agora. Vou usar um pouquinho do azul ultramarinho. Olha, gente, acho que nesse momento que eu tanto preciso agora é do apoio de vocês que... Pra mim ver se eu saio dessa. A depressão parece que tá tão profunda aqui. Acho que só hoje que eu consegui dar uma libertadinha aqui pra conseguir pintar. Não sei, mas eu... Parece que eu não macho uma cor que fica bem... Bonito. 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 Bom, agora eu vou pegar um pouquinho do preto. Continuando com o mesmo pincel. Vou pegar um pincel. Vou pegar um pincel. Meu filho editar. Meu filho editar. Aí lá ele edita. Ele envia pro YouTube. E eu nem fico sabendo de nada. Não sei se alguém vai gostar. Se vão... Se vão ter bastante like ou não. Então... Vou ficar na cega aqui. Só na curiosidade. Nem como saber. Porque não tem nem como ligar. Nem como... Fazer nada pra saber... Como vai estar o vídeo. Só espero que tenha, né? Alguns likes pelo menos. Pelo menos pra quem esteja iniciando. Porque o resto que tão profisso aí... Já precisa de pintores melhor pra ensinar. Tá bom de... De tanta sombra. Agora... Vamos começar pela folha. Acho que não vou fazer muitas misturas de cores, né? Deixa eu ver um pincelzinho aqui. E... Bom... Vou usar aqui o pincelzinho. Ele é... Numeração menor. Creio eu que seja o número 8. 456. Da Condor. Nem sei se estou de vocês verem. Bom... Vou usar a cor... Da True Color. Ultra Marinho. Parece um azul marinho. Dá pra usar azul marinho também. Ou azul petróleo. Que fica muito bonito. Deixa eu pegar um pletinho. Deixa eu pegar um pletinho. Ó... Pego de um lado do pincel. E vou puxando pra baixo. Isso vai ficar mais como se fosse uma pintura... Como que se diz? Monocromática. Agora eu pego aqui debaixo da flor. E venho puxando. Aqui eu nem estou usando o incolor. Agora eu pego o cinza lunar. Olha... Cinza lunar. Só dou uma limpadinha no meu pincel. Pego a tinta só de um lado. Aí eu coloco aqui virada pra baixo. Pego novamente. Pego novamente. E vou puxando pros lados. E aqui de fora pra dentro. Com o sujo do pincel pra fora. Com o sujo do pincel pra fora. Vou dar uma mescladinha aqui com o azul tramarinho. E aqui o... A sombra tá muito no... No cinza. E agora aqui eu vou puxando mais um pouquinho. Peguei um pouco do branco. Mesmo sem lavar o pincel. Bom, vou descarregando aqui no meu dedo mesmo. Que é o meu costume de relaxa. Eu peguei essa mania de ir descarregando o pincel aqui pelo... Pincel. Na mão. Porque pelo menos na mão eu tenho controle... Da quantia que eu vou descarregar. Eu sinto na mão a quantia que eu quero deixar. Bom, agora eu vou continuar a fazer novamente a mesma coisa com as outras flores. Gente, eu tô doida mesmo, hein? Eu tô em folha e tô falando em flor. Tô fazendo o mesmo processo da outra. Agora eu venho com o cinza lunar. E eu que queria fazer vídeo de dia aqui. Mas hoje eu já ouvi barulho de som também. A gente vem pra esse fim de mundo pra chegar aqui. Ainda tem que fazer as coisas à noite. E o pior é que eu ando num sono incontrolável. Agora eu vou no branco. Vou virar pra baixo aqui, ó. Pra me dar umas puxadinhas. Emboricando pra cima. Vou usar também o sépio outono. Não vai ter muitas cores, mas... Uma variada. Coloquei o sépio. Agora eu tô colocando um pouco do azul, ultramarinho. Agora o cinza lunar. A gente espera que esteja dando pra vocês ouvir. Não sei se eu tô falando muito baixo. Agora o branco. Agora o branco. Agora eu viro pra baixo. Vou pôr mais um pouquinho de branco aqui. Vou colocar aqui o sépio outono. Um pouco do azul pro tramar. Um pouco do azul pro tramar. ó. Agora o cinza lunar. Agora o branco. E... Amém. Azul, ultramarinho. Um pouquinho do sépia. Outono. E agora o cinza lunar. Um pouquinho do sépia. Um pouquinho do sépia. Um pouquinho do branco. Um pouquinho do sépia. 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 Do sépia. Um pouquinho 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 do sépia. Agora, eu vou pegar um pouquinho do Maravilha. Vou dar uma escurecida aqui e puxando um pouquinho de ladinho. Maravilha. Vou pegando aqui a Cor Maravilha e puxando para baixo. Aqui, como está por baixo da outra aqui, eu vou escurecer aqui também. Aqui, eu estou colocando uma mistura de Carmin Real e fazendo a sombra com a Cor Maravilha. Aqui, eu estou colocando uma mistura de Carmin Real e fazendo a sombra com a Cor Maravilha. Aqui, eu vou colocar uma mistura de Carmin Real e fazer a sombra com a Cor Maravilha. Vou pegar um pouquinho de preto agora, vou dar mais uma sombrazinha com preto, deixa eu dar uma descarregada ali, aí eu vou colocando aqui nesse centro aqui. Os telespectadores estão ficando grudados aqui na tinta. Também são pra frente. Agora eu coloco um pouco do preto aqui pra dar um pouquinho de sombra. Aqui também um pouquinho do preto pra dar profundidade. Bom, já vou aproveitando aqui também. Agora eu já vou passando nessa outra aqui, vai deixar o acabamento pra depois. Lembrando aqui que eu tô indo com o Carme Real. E agora, maravilha! Maravilha! Agora eu vou pôr um pouquinho do Carme Real. Maravilha! 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 Agora aqui o Kermihel. Acho que tá quase pronto, ó. O amor não perfeito. Bom, vou pegar um pouquinho do preto. Da profundidade aqui. Esse centro da flor. E subindo com uns rabisquinhos de lado. Um pouquinho de profundidade na sombra. Vou colocar um pouquinho aqui também. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho aqui nessa flor. Agora eu pego o Maravilha. E um pouquinho. Um pouquinho. Agora eu vou usar aqui a cor Azaleia. Esse centro da flor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, fazendo umas ondinhas e puxando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui eu coloco a tinta suja para cima e faço a divisão. Vamos lá. 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 Vou pôr um pouquinho aqui pra baixo pra fazer uma dobrinha, pra ficar dobrinha na flor. Posso pôr uma outra dobra aqui também, e acrescentar um pouco de branco. Vou pôr um pouquinho do branco aqui também, dando uma iluminada. Aqui também, não pegando muito na beira. Vou pôr um pouquinho do branco aqui. Ó, eu pego a tinta de um lado só e coloco pra baixo. E faço uma dobrinha. Vou acrescentar um pouquinho do branco aqui também, aqui. E aí 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 Vou colocar o sujo do pincel pra cima com um pouquinho de branco. E dou uma puxadinha pra dar uma iluminadinha. Agora, eu posso pegar um pouquinho do preto diluído. E aí E aí E um pincel E um pincel Filete Esse eu vou usar o 00222 da Condor. E aí E aí Eu vou pegar o preto aqui diluído. E esse meu aqui já tá meio diluído. Eu hidratei o pincel na água primeiro. E agora eu vou molhar. E agora eu vou molhar ele na tinta. E aí Aqui eu já deixei aqui. E aí Aí eu faço assim uns risquinhos. Bom, como eu disse antes, né? O meu pincelzinho Que eu já mostrei, né? Só que a câmera descarregou. Não sei se deu pra ver. Ok O pincel 222 da Condor. E o seu Dois número zero. Tem Uns que é 3 zero. É mais fino ainda. Olha Eu pego o preto que tá diluído. Deixa até um pouquinho aqui Que fica Sujeirinha no vidro Eu deixo diluído. Aí eu vou fazendo uns Uns risquinhos assim, ó. Vai acabando a tinta Vou pegando mais. E vou finalizando. Vou pôr uns rabisquinhos aqui também. Bem pouquinho. Um pouquinho. Pronto. Agora eu vou pegar e fazer uma misturinha aqui de De sépia Quando eu coloco sépia inverno Aliás, sépia outono Pode usar o sépia mesmo, tá? A mesma coisa E o azul O azul O azul Outramarinho Vou pôr um pouquinho Acho que um pouquinho Me exagerei demais E um pouco do sépia Vou dar uma olhada aqui no pincel Vou dar uma diluída Vocês podem tá diluindo com aquarela Só que aqui eu tô diluindo com água mesmo Deixa essa parte aqui Vou pôr um pouquinho só mais aqui Do sépia Do sépia Pronto E deu uma misturadinha aqui com Com aquela mesma misturinha do Do azul Do azul Continuar aqui esse pincelzinho Pincelzinho chato Eu acho que ele é Oito mesmo O número oito Lixadinho Essa parte aqui que não tá tão diluída Vou pegar aqui Vou pegar aqui Eu vou fazer os cabinho Vou puxando os cabinho Pincelzinho 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 Duas peda Saúde Vou lembrar as folha E assim eu vou puxando os cabinhos aonde eu achar melhor. E vocês também podem estar puxando pra onde vocês quiserem. Não precisa necessariamente seguir o que eu tô fazendo. Eu acho que já deve estar bom de cabinho. Eu acho que já deve estar amanhecido. Tem uma energia já. Bom, acho que tá bom de cabinho. Agora eu posso pegar aqui, vou dar uma diluída aqui no meu pincelzinho mesmo, novamente. Vou dar uma hidratada, aliás. Ó, pega a tinta aqui que tá diluída rodando o pincel. E vou fazendo aqui agora umas nervurazinhas nas folhas. Tinta aqui. 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 Bom, agora se quiserem fazer os meus lotes também, pode estar fazendo, mas eu não vou fazer agora não, porque já está passado da minha hora de dormir. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos escrever meu nome aqui. Deixa eu ver se eu quiser. 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 Se Deus me permitir continuar fazendo mais vídeos para vocês e para a gente se distrair também, né? Que eu fazendo também, eu acabo me distraindo. Apesar de vocês, apesar de vocês não estar falando comigo ao mesmo tempo, mas pelo menos estamos conversando. E é isso aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.